Música Quer mandar o rádio e mandar eles se afastarem? Pra gente terminar negociar? Ou você quer que eu mande terminar um por um? Tá, faz assim Tá maluco, vai matar meu chefe Tá porra! Peraí Henrico, espera aí, não entra não Entra não, tô maluco, vou ficar aqui na coisa aqui, parça Fechou, fechou, fechou É o seguinte, se realmente for isso, eles estão com o chefe lá, mano Ele tem que ficar vivo de alguma forma Porra, eu não vou chegar lá pedindo pra conversar não É, se eu ver que ele sabe o chefe onde eu vou Debreia, mano Você não quer tentar conversar, galera, galera? Eu acho que dá pra conversar, dá pra conversar Dá pra conversar, dá pra conversar Cuidado, não falta o rádio, não entra não, entra não, entra não Se a gente chegar atirando, eles vão matar o chefe Calma, eu tô de meca, onde é que vocês estão, mais ou menos? Calma, 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 calma Que isso, que rasgate, rasgate, rasgate Nenhum carro por aqui, tá ligado? Não tem nenhum carro por aqui. Se chegar alguém... Alguém tem coisa, alguém tem coisa. Calma, 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 calma. Limpa a rádio, limpa a rádio, limpa a rádio. Alguém tem corda, alguém tem corda? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Alguém tem corda? Eu tenho corda, eu tenho corda. Vem na madeireira, na madeireira. Tô chegando, tô chegando. Traz o carro, traz o carro. Tô descendo aí, tô descendo. Traz é minha, traz é minha. Quem precisa de corda? Alguém tá com a chefe aí, é isso? Eu tô com o chefe aqui, ó. Preciso de corda, preciso de corda pra pegar ele, vambora. Coloca o cara pra na madeireira. A gente vai limpar o redor aqui pra ver mais gente. Tô chegando aqui. Tô trocado. Vem cá, vem cá. Calma, Lennon, calma. Calma, Lennon, calma, calma. Coloca ele aqui, coloca ele aqui, Baia, coloca ele aqui. Tá chegando, Lennon, tá chegando, calma. Tô escutando o carro, mano. Tô fazendo perímetro, calma. Caralho. Ele saiu. Volta aí, coloca ele, coloca ele. Vem cá. Tem um cara de fura que rasgou o nóis. Mano, parece que tá suado. Bora, tchau, tchau, tchau. Vou levar ele, bora. Nossa, Galil. Não tá suado. Tem um cara de fura que rasgou o nóis. Tem que levar. O cara rasgou o de fora, não foi não, mano? Foi de fora. Ele tá aqui dentro. Pega a meca, pega a meca, mano. Pega a meca. Vamos subir, me escuta, mano. Vamos na linha, vamos na linha. Cadê tu, Crash? Oi, quem me deu tiro nessa porra? Quem tá tirando? P-Snipe, 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 P-Snipe. P-Snipe, P-Snipe.